Presidente de Autoridade Região Administrativa Especial e Cusciambeno, Raioua, Arcênio Paisombano, Rato Informação Unim, relaciona o governo Neplano, Ato Implementa Programa Vacina, Rassouro Covid-19 e Timor-Leste, Arcênio Atetan Molok Implementa Programa Vacina, Raioua Pronto Haloskrin em Maçal, para a População Roto, e a Semana da Hulu, Fulano Fevereiro, Tinane. Raioua Néan se rirou na primeira semana de fevereiro. Nós temos a primeira semana de fevereiro. Raioua a Hanoi tem que ser preparada. A Mãe é a Hanoi que está com a Maliana, a Zona Fronteira Néan, Fatumean, Baleibó, Mãe Batugade, Serna. Tem que tomar prioridade. Suaí tem que tomar prioridade. Screening, o ecústico toma que ainda tem 85 mil, a população, quando há uma vacinação, o Presidente da Autoridade, sejam os que estão a prioridade para a zona fronteira, aldeia, suco, e a fronteira, eles têm acesso à vacinação. Autoridade Rewanemos reconhece a população balunha com a fronteira, também tem que sosa, necessidade básica, lor-loronghian. Eu quero reforçar a fronteira, recruta vigilantes de 68 pessoas para o serviço com a Polícia da Frontera. A estratégia é, mas eu quero apelar para a fronteira, nós estamos, legal e ilegal, nós queremos contato com a família, com isso, porque se estiver acusado, tem que ser um primeiro a soro, mas é um serviço pilar 4-CoV-19 para que elas seем em carantina. Se estiver isso, ilegal, não é ilegal, se a fronteira vai ficar em carantina. Essa é uma boa região, essa é uma fila para a gente, e essa é uma timor, uma acusada, a acusada, a acusada rejeita. E essa é a acusada, mas não é isso para a gente. Dois dados, o MNBC continua a lutar o processo de quarentena com a Zaneng Nuno, em Deteta e a Fulanzaneiro de Nangneim. A autoridade de Raiu Arássica estabelece uma fatia de quarentena e a ponta de entrada de Sira, Hanessan e a Sacato, Waisilo, Passabe, Chitrana, inclui Zona Central Ida, Rodibele, a Segura, MNBC, Passa Fronteira, Wai Kusi, em Luan Tebes, Sidale Fátima, Ferdi Soares, GEMEN.